O Manifesto em Defesa da Democracia foi lido diante de um auditório lotado e transmitido ao vivo pela internet. A leitura da carta ficou a cargo dos advogados Jorge Messias, Naue Azevedo, Marcelize Azevedo e Cacai. O documento destaca que uma possível vitória de Bolsonaro pode ser letal para a democracia brasileira. Transmitir à sociedade um recado forte de que a carta magna de 88 precisa ser respeitada, ela precisa prevalecer e que se esse atual governo for reeleito, ela vai padecer. Nós temos uma ameaça real, concreta, de ataque totalitário e fechamento de regime. O evento agregou ainda estudantes, militantes, ativistas sociais e até políticos de direita. Para Beatriz Vargas, professora e advogada, o atual presidente simboliza retrocesso. Esse tipo de encontro com força, com emoção, serve para elevar a nossa voz, apoiar a chapa e alardear, vamos dizer, gritar aos quatro cantos que nós precisamos defender essa Constituição de 88. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, enviou sua participação em vídeo. É uma luta histórica e nós temos que tomar posição nessa hora. E a posição que a história nos indica é aquela que deve compactar, que deve unir todos aqueles que até possam ter divergências, mas que são contra aquilo que o governo Jair Bolsonaro representa. Portanto, nós que somos do mundo direito, nós que vivemos do Estado de Direito para o Estado de Direito, temos o dever de estarmos juntos nesse momento. O ex-ministro do STF, Sepúlveda, pertence e não pôde participar do evento por problemas de saúde, mas mandou mensagem de apoio que foi lida pelo filho dele, Evandro Sepúlveda. Que no próximo dia 30 possamos comemorar a vitória da Frente Ampla pela Democracia e que em paz e harmonia exerçamos nosso dever cívico de votar e confio eleger Lula a presidência para os próximos quatro anos do Brasil. Na internet, o documento já passa de 8 mil assinaturas. O manifesto cita que o voto em Lula no segundo turno é a única maneira de livrar o país de uma possível catástrofe autoritária, uma vez que Bolsonaro faz ameaças reais de fechamento do Congresso, ampliação de ministros aliados no STF e supressão de direitos dos trabalhadores e minorias.